Música Arrastados por um batabal, Dorothy e seu cachorrinho Totó Foram parar em uma cidade bem desconhecida, que fica além do arco-íris Para voltar e para casa, precisaram de ajuda E encontraram muitos benefícios, e foram pedir ajuda ao mágico de hoje Música Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja nos olhos o que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor poderá me dar tudo o que eu sei Um dia a estrela vai brilhar e o sol vai virar realidade Além do arco-íris Além do arco-íris Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai brilhar e o sol vai virar realidade Um dia a estrela vai brilhar e o sol vai virar realidade Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Um dia a estrela vai me dar tudo o que eu não posso ver Obrigado.